plantas sempre tem histórias pelo menos as minhas eu tenho algumas histórias para contar primeiro tá vendo essas coisinhas aqui ó que lindinhas parece uma bordadura né olha isso um bordado isso cai aqui dentro do vaso tá vendo ó mudinhas novas isso mesmo agora eu vou fazer uma muda disso com uma folha um dia eu tava caminhando com o Paco Xixiel e aí tava na calçada assim sabe entre o a fresta da calçada assim tinha uma folhinha assim peguei foi plantada cuidada e está assim não tá linda e agora eu vou fazer uma mudinha dela tô querendo fazer uma muda dela faz tempo eu vou pegar essas casquinhas eu tô aqui no outro lado e aí você sempre tem um lugarzinho na sua casa você pode bagunçar né as minhas folhinhas maravilhosas que eu gosto ai porque eu coloco um pouquinho de fibra de um pouco também né depois eu coloco para arrematar e aqui eu coloco uma terra eu coloco uma terra preta e eu vou tirar uma folha como eu fiz com aquela outra gente mais plantinha pra terra eu tenho recebido muitos recados de vocês que eu amo vocês dizem assim eu nunca tinha mexido com a terra e fui e é maravilhoso e é mesmo viu pronto agora tá bem fofinho agora eu vou arrancar uma folha ó essa aqui tá feinha vou tirar ó a facinho de tirar vou pegar uma folha bonita aqui essa é essa aqui com a mão mesmo que você tira ó olha que linda aí eu venho aqui vou abrir um espacinho pra ela entrar e aqui surgirá foi assim que eu fiz com esta tá vendo é só isso ela gosta de muito sol e pouquíssima água ó tá vendo da folha a gente fez uma nova muda essa aqui ela já está precisando eu vou agora trocá-la de vaso daqui uns dias eu vou colocar ela no vaso maior que ela tá pedindo né olha como ela cresce e aí eu vou pegar mais umas folhas e tal e colocar nesse vaso maior mas eu e o dia que eu fizer isso eu mostro pra vocês simples assim e a gente planta sempre agora estamos com aqui gente aqui 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 Obrigado.